Depois o plano era para eu para mim desistir, é triste para eu para mim aceitar isso, chegaram cartas mas não havia nenhuma para eu para mim, eles discutiram entre eles entre si, Maria veio conosco todos, percebi que o plano era para eu para mim assumir o cargo, vamos lá, o plano era para eu para mim desistir, quem é que vai desistir? Eu, então é para eu desistir, é triste para eu, é triste para mim aceitar isso, é triste para mim, porque a ordem da frase seria aceitar isso é triste para mim, a frase está deslocada, chegaram cartas mas não havia nenhuma para mim, claro, poderia ser para ti também, mas estamos elegendo mim aqui, eles discutiram entre si, Entre si, não entre eles, Maria veio com nós todos, com nós todos, e 26, percebi que o plano era para eu assumir o cargo, é sujeito do assumir que está no infinitivo. Muito bem, últimas frases. Vamos lá, passeando pelo jardim, o velho falava consigo, consigo mesmo, com ele mesmo, murmurando frases confusas. Depois, recomende um filme para eu ver, é sujeito do ver que está no infinitivo. Depois, o diretor queria falar com nós, nota, não há como eu colocar conosco aqui, imagina, conosco dois, impossível. Depois, pesam suspeitas, sobre é preposição, então é sobre mim, e ti. Depois, traga um presente para, para é preposição, para mim, e por fim, ele trará o contrato para eu ler, embora haja preposição, é sujeito do ler que está no infinitivo. Muito bem, então finalizamos por aqui o emprego dos pronomes pessoais na língua portuguesa. Legenda Adriana Zanotto